Cherry! Bem-vindos ao canal The World of Cherry and B Teixeira. A pessoa não é nem um porco curiosa, você imagina se fosse. Você imagina se a pessoa fosse curiosa. O que é esse de pipetão? Que gatinho, mascotos. Que coisinha, mais portada de minha mãe. E aí E aí E aí eu adoro essas bocinhas amarelinha só gosto da amarelinha eu adoro essas bocinhas amarelinha só